A gente é idiota, só pra vocês entenderem, eu tô gravando agora, aqui a gente tá reclamando, porque na última partida eu dei rage e o Drizzy também, a gente parou de gravar e o Lugero mitou, eu mitei e o Drizzy, bom, o Drizzy jogou mal mesmo, o Drizzy não perdeu muita coisa, mas eu e o Lugero... Os caras estavam usando um hack fudidaço, né? Eu perdi um vídeo, nossa, os caras estavam usando um hack absurdo, a gente ficou muito fudido, velho. Era um hack má borrachudo que eu já vi na vida. Nossa, esse foi igualzinhos do rato, mano, tipo, os headshots de pre-file, nossa, que ódio, tio, na moral. E não dá pra falar que o cara fica dando pre-file. É isso aí, né, mano? É, não, o rato ficar dando esse exemplo, né, velho? O que a gente vai fazer? É, então, exatamente. Os youtubers são vítulos. Quer falar, o rato usa hack, eu também vou usar. Ah, olha como hack se diverte. Agora como tá todo mundo gravando, ele vai ter essa boca de colete, tá protegendo em cima. Eu não vou mais parar de gravar, não, sério. Agora, depois dessa, eu vou gravar até o final. Não sei nem o quê? Tenho nem de proteger aqui, sério mesmo, dá a luz aí. Só a reenforça aqui, mano. Fecha, fecha, fecha a B lá, mano. Ninguém fechou em cima, ninguém fechou em cima. Fudeu, fudeu. Eu fecho lá, eu fecho lá. Só a reenforça aqui embaixo, rapatinho. Já usei meus reenforços. Tem um carrinho por aqui, que ódio! Fudeu muito, velho. Que merda. Vou fechar lá em cima, mas eu coloco umas traps. Mano, tinha que reenforçar aqui, velho. Não forçaram nada. Puta, fecharam o carrinho e destruíram o negócio eletrônico do time. Rapatífe. Mano, esse lugar é bem ruim mesmo, assim, cara. Puta merda. Não, bomba, bomba é horrível em qualquer mapa, mano. Não tem nenhum mapa aqui que bomba seria morrida fazer. Ai, ai! Blitz aqui vindo pela frente. Vai estourar aqui. Não é possível, não é? Ih, bangaram. Tô vendo a luz, minha mãe tá aqui. Ah! 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 Ah, não. Não é possível isso. Eu achei que não é um retardado. Calma, Pati. Ai, que raiva, mano. Ah, trouxa. Nossa, que ódio de mim. Ai, quase fiz o double kill. É boa, munição! Onde tá, Lud? Tenta sinalizar com o Z. Eu tô aqui na outra janela. Um dado que eu tô trocando tiro com ele. Aqui, ó. Aqui, ó. Bem na entrada mesmo. Na sua esquerda, Luz. Matei, matei, matei. Tem outro. Tá dando rapel aqui, ó. Tá dando rapel na esquerda aqui, Luz. Você consegue abrir essa porta aí, Lud? Consegui. É, eu olhei ali e não tá, não. Eu vi o rapel do lado esquerdo aqui, cara. Eu saí lá pra ver, ele não vai, não. Boa, 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 boa. Nossa, vocês... Vocês não se disser o que eu fiz, velho. Na moral, eu tô envergonhado. É, Lud? É o cara que a gente lembra e desboiou pra ele, né? Eu te matei ontem, lembra? What? Manda salve que eu deixo ganhar. Atendi. Eu, mas peraí, ouço forró tocando e muita gente... Eu quero tirar essa música da minha cabeça. Canta uma música nova aí, pra ti. Desculpa, foi a culpa, foi minha. Desculpa, foi a culpa, foi minha. Eu gostei muito. Foi minha. X-Bidias.com.br Ubisoft, entra lá. Precisamos encontrar... É o real, é o real, é o real, é o real, é o real. É o real, 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 é o Disney. Rajo, 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 rajo. É no segundo dano, no segundo dano. Segundo andar, né? Tem um cara na escada, não aparece na escada, Lud. Já fui. O que você falou, tava debaixo do saquinho dele. Dá pra ir por fora, né, mano? Vai morrer no mesmo lugar que eu. Ah. Eu tive a esperança de que o cara não tinha me visto, mano. Onde é que fica a escada desse mapa? Porque tem uma escada. 10 segundos. Porra. É do outro lado, do lado oposto que você tá aí, Pati. Não fode, sério? Quer dizer que é, dirija a empilhadeira. Aham. Dirija a empilhadeira. Caralho, deu volta inteira no mapa. Deu volta no mapa inteiro. Cuidado aí com os caras marutando, hein, time. Eu vou lá achar essa porra, não vou desistir não, velho. Você deve recuperar o desativador. Pega o desativador aí. O desativador pra proteger novamente. O cara peidou, você viu, né? Pô, pega o desativador aí, por favor. Tem um cara marutando ali, ó, mano. Na janela quebrada. Tá na esquerda da janela. Acabei de ver, acabei de ver. Cuidado com o cara marutando essa janela ali, ó. É terceiro andar. É terceiro andar. Ele tirou a cara dentro dele, o Sniper não vai pra cara, não. Cuidado. Tá no último andar? É, tá no último. Eu vi o cara camperando na frente da escadinha lá. Eu vi o cara que ele ia chegar nele aqui. Ele tá quebrado? Tem uma igreja lá ali, não tinha percebido, mano. Carga especial, muita distância. Preparando carga de demolismo. Agora ele tá recarregando! Tá quase zero ponto. Eu tenho o seu termite. Agora foda-se. Eu tenho o seu termite. Ô, Satori, tenta estourar a janela aqui, ó. Tá o quê? Tenta estourar a janela aqui embaixo. Opa, o maluquinho pisou na minha bomba ali, rapaz. É, ih. Isso, vai com a granadeira. Isso, isso. Tomou o kickscope aí, né? Caralho, eu tava cego. Eu tava cego e a partir daí acabou. Foi o blitz que cegou. Nossa, olha isso. Caralho! Caralho, coloca uma milha laser. É pior que tinha milha laser. Puta que pariu. Imagina o desespero do maluco, mano. Ele ficou prensado contra a parede sem saída. E o cara andando na direção dele. Nossa, dá uma agonia, velho. Mas eu já vi vários caras, tipo, eu encurralando. Porque a tendência desse jogo é você ter que ficar no cantinho, obviamente, deitado. Quando você tá deitadinho, olhando uma porta, de repente o blitz vira com o escudo na sua direção, você fala, mano, já era. Nossa, dá uma raiva, né? Eu fico putaço, mano. Diga melhor que vocês. Mas o maluco consegue ser penteiro, né, mano? Ele acha que ofende a gente falando isso. Olha o que eu vindo, mano. O cara é pro player, velho. Porra, eu faço mega rampa. Tá ligado? Eu faço mega rampa. Eu faço mal ainda. Eu faço mega rampa. Eu faço mal. Eu tô me iniciando. O cara quer me comparar com o pro player, velho. Acho que eu tô ofendendo ainda. Pegue algumas placas de cerâmica balística. Só mais 10 segundos. Só mais 5 segundos. Onde é que tá as bombas nessa porra? Tem uma aqui. Puta que páreo. Que merda, hein? Dois não pegaram o outro. Eu posso pegar vocês dois, hein, mano? Dez de juba que é vocês que não pegaram. Eu não peguei mesmo, não. Eu não peguei o outro também, não. Ela reenforçou. Sabia. Ah, mano. Sério que o Satorito e o Kai vai ficar comigo? Vamos conversar. Eita, tem aqui. Eu tô de costas de corredor aqui, pelo amor de Deus. Não me deixei morrer. Já vi ali na saída. Colocou alguém com isso pra explodir aí. Tô de costas de corredor, pelo amor de Deus. Alguém que dá cover. Os caras tão de costas mesmo. Jogaram o negócio aí. Eu tô cego. Os caras jogaram uma flecha aqui e tiraram uma foto de mim infinita. Eu fechei um lugar aqui que eu não deveria ter fechado. Bom, mas é errando que você aprende, né, galera? Eu também fiz cagada, Lud. Eu fechei uma porta e a ideia de fechar a janela. Ai, caralho. Os caras tão aí dentro, mano. Nossa, eu saí mó de boa. A gente tava tudo lindo. Termite, termite aí, Lud. Marca aí, Lud. Ó, tô marcando os dois aí. Tô marcando os dois. Um é blitz, um é blitz. Matei um. Um martelão e um blitz. Porra, gente. Não vou dar cara ali, não. Um martelão e um blitz ali, mano. E tem um no quartinho. Entrou no quartinho lá também. Tá pegando de costas. No quartinho do lado da... Ó, o cara vai plantar aqui. Aí, Pati, aí, Pati. O blitz do lado. Boa, Pati. Eu tava nesse quartinho ali da frente que você matou os caras aí, Pati. Aí, ó. Aí, do lado. Porra, Pati, certo? Caralho. Tá do lado aí também, tá do lado aí também. Pra o lado. Senão eu vou com ele. É, do lado de fora ali. Acabou, time. Porra! Vai segurando! Vai segurando aí, caralho! A mira tá como? Pior que a do Zig. É lógico. Me segura, amigo. Que caralho, já acabou? Já acabou, Pati. Carregou, né? Porra! Porra! Caralho! Partida mais rápida da história, mano. Desculpa, gente. Desculpa. Valeu, galera. Deixa aquele like é nóis! Uh! 经o me foi! vós, costas! Páilee! Tchau, rituals! Tem uma coisa que хотел. A CIDADE NO BRASIL